Já perdi muitas coisas aqui no contêiner, gente, já tive muita peca E nós que temos comércio pequeno, não podemos ter peca, né? Então é, tipo assim, um exemplo, catupirim, gente do céu Eu comprava catupirim pelo fornecedor, aqueles de um quilo, um quilo e meio, um quilo e oitocentos E tipo assim, comércio pequeno não tem tanta saída, né? Então o que acontece? A gente acaba perdendo muitas coisas, né gente? E agora no calor? Meu Deus! Então, gente, eu vim trazer aqui pra vocês uma ideia que eu tive Eu não sei aí na sua cidade como funciona, mas é isso aqui, ó E eu vim compartilhar com vocês, amores, olha Catupirim, olha só o sachezinho que eu compro, 250 gramas 3 por 10, gente Esse não sei se tem no fornecedor Mas pelo menos dois fornecedores que eu compro, as coisas não tem Porém eu procurei nessas lojinhas, tem umas lojinhas baratinhas, sabe? Tipo mini mercadinho E ele faz 3 por 10 catupirim E isso é maravilhoso Porque, amores, quando eu comprava o catupirim, o grande Que só tinha o grande, eu não lembro direito se era 1,8 kg, 1,5 kg Enfim, era do grande Aí o que acontecia? Por mais que eu jogava ele na gaveta ali próximo ao congelador O catupirim, quando ele congela Aí ele descongela, ele fica meio que empedradinho Algumas partes, outras partes líquidas Quando eu ia fazer o frango catupirim Eu ia colocar assim, gente Ficava horrível Horrível E hoje não Hoje quando eu descobri que tem sachezinho assim pequeno Acredito, se você... Ó, tira print assim, ó Tá vendo? Vou deixar aqui um tempinho aqui pra você poder, ó Tá vendo, ó Você vai, para o vídeo meu aí Tira um print Manda por seu fornecedor Ou busca em atacadão Com certeza você vai encontrar Aí, olha só Esse aqui não precisa você nem estar congelando ele Porque é pequeno, gente Eu tô falando aqui catupirim, gente Mas, na verdade, ele fala aqui que é o quê? Ó, produtos cremosos sabor requeijão Eu, assim, é tipo... O requeijão, o que acontece, gente? Eu prefiro o requeijão, sabe? Porque eu não gosto do catupirim Porque eu não sei se já aconteceu com vocês Mas o catupirim, ele é meio amargo Igual, tinha vezes que eu pedia pizza Alguns anos atrás, era uma delícia Eu não sei o que aconteceu no catupirim mesmo Começou a vir amargo E, putz, ele amarga no final, sabe? E eu não gosto Não sei se vocês gostam Fala aí se já aconteceu com vocês Como que é? Então, eu busco o requeijão E hoje as faz requeijão, assim, sachê Até mesmo o grande que eu comprava Era requeijão que eu falei pro fornecedor Eu não quero catupirim Por quê? O catupirim, no final, ele amarga Tem pessoas que não percebem, gente Porque, putz, eu não sei como não percebem Mas amarga Amarga E eu sinto, assim, o amargo Então, eu trabalho com requeijão Aproveitando que a dica hoje aqui no container Tá demais, amores Mostrar pra vocês Olha a peça de mussarela que eu comprei Tem muitos seguidores que perguntam Que tipo de queijo que você usa? O mais barato Não, gente Isso aqui não, né? É claro que eu busco o mais barato Porém, não ruim, entendeu? Essa peça aqui, eu falei pro fornecedor Eu quero uma peça mais em conta Porém, eu gosto de queijo bom Você sabe Eu gosto de queijo que farela Não fica empaçocado, assim, sabe? Grudando Não gosto E esse é um queijo muito bom, gente Eu vou falar pra você Essa peça enorme Já usei aqui Saiu por, olha aqui, gente Ó R$109,42 Gente, olha só como compensa Você guardar um dinheirinho Juntar um dinheirinho E comprar uma peça grande Essa peça vai dar bastante vezes pra mim Vou mostrar ele ralado pra vocês Como ele ficou Olha só Ralado assim, né, gente? O meu triturador queimou Então eu tô fazendo no raladorzinho simples Amores Amores Olha só pra esse queijo Gente, ele é super levinho Olha Dá vontade de você não parar de comer ele Se eu ralar ele Aqui eu ralei em fatias, né? Mas também se eu for ralar eles Pra ficar tudo fininho, pequenininho Igual eu já mostrei pra vocês Dá Porém, o que que eu faço com esse queijo? Eu congelo ele Corto os pedaços pequenos E passo no meu ralador Enquanto eu não vou ter dinheiro Pra comprar um triturador grande Daqueles que eu ralava antes, né? Eu vou lidar aí com o meu raladorzinho pequenininho Que eu já mostrei pra vocês E esse queijo é maravilhoso Gente, maravilhoso mesmo Eu paguei aqui, ó R$109 nessa peça enorme Super bom Eu uso esse queijo pra quê? Pra fazer o crepe, né? O crepe, tipo presunto e queijo Eu uso pra fazer o pastel de queijo Pastel de pizza Para que serve o MEI? Gente, o MEI serve pra isso Pra você poder comprar uma peça grande de queijo Igual essa que eu tô mostrando pra vocês No fornecedor, nas empresas Tipo aqui, ó Tipo eu compro nessa empresa aqui Se você tiver o MEI aberto Você pode comprar O que que é o MEI? Lembrando que eu tenho vídeo completo Já que eu falei sobre o MEI Pra que que serve o MEI? O que o MEI oferece pra nós Que temos os nossos negocinhos pequenos, né? E o que que é bom E o que que é ruim Porque ele tem a parte boa e a parte ruim Eu tenho vídeo Se você quiser também É só perguntar aí pra mim Que eu tiro o link do vídeo E trago pra você, tá bom? Mas é isso Pra você comprar essas peças grandes Essas coisas todas grandes Que eu compro Você tem que ter o MEI E pra abrir o MEI Tem que ir lá na prefeitura, tá bom? Agora se você não tiver o MEI E tem seu negocinho Tá trabalhando aí E não tem o MEI Aí você vai ter que comprar essas coisas Em lojinhas pequenas Ou vai no atacadão, entendeu? Mas é legal você ter o MEI Porque o MEI... Qual o benefício de você abrir o MEI? Pra que serve o MEI? Tem parte ruim? Tem parte boa? E eu vou explicar rapidinho pra você Amores, qual a parte boa? Vamos começar pela parte boa, né? A Nói merece a primeira coisa boa Quando você abre o MEI Você pode comprar as coisas por fornecedores Que é pra pagar dentro de 14 dias 7 dias Até 28 dias Entendeu? Então você tem prazo E isso é um dos benefícios E qual é um dos outros benefícios melhor? Quando você tem o MEI aberto É como se você estivesse pagando INS, né? Você tá pagando INS Se você sofreu um acidente Você vai lá com todos os papéis Que você pagou o MEI Você vai no INS Depois você vai na prefeitura Aí você prova lá que tem o MEI Tá pagando certinho E você pode se encostar Você pode também chegar um tempo Que você vai se aposentar Se você tiver o MEI Esses são um dos benefícios do MEI Por isso que eu tenho MEI Pago o MEI certinho Hummm Mozão pagando eu, hein? O que ele tá querendo? É? Momentos meus e de Mozão É, mas Mozão pagando É, de se pensar eu, hein? Vamos lá Comprinha pros contêineres Pros contêineres Um monte de contêineres, gente É pro contêineres Olha só, gente Eu comprei isso aqui Porque eu achei super barato No mercado É isso aqui que eu uso, ó Isso aqui é isso aqui, ó No mercado Tá dois e pouco O lugar mais barato Que eu tinha achado Algum tempo atrás Aí eu fiquei procurando Procurando Achei por um e oitenta, gente Porque é isso que nós tem que fazer Nós que tem um pequeno comércio Começando agora Vamos pegar com a mão mesmo, ó Tá vendo? Depois eu como ele Isso aqui, gente Eu ponho no cação No milkshake Fica uma delícia Fica lindo A criançada adora Paguei quatro desse por um real Quatro desse por um real, gente Entre nós Eu não posso falar Por quanto eu vendo, gente Mas dá pra tirar uma graninha em cima, viu? Quatro por um real E, ó Esse aqui tem Da maranata Tem cinquenta por cento de fruta Eu vendo Tipo um suquinho natural aqui Não, fiquei chocada Com o preço da minha calabresa Porque aqui sai muito pastel De queijo com calabresa Então, gente Três